Olha o que família nesse cara Não faz assim, vocês tão certinho O bagulho é tecido verde, tio Bom dia, Matai e boa noite, família Tamo aqui, paramos no posto Tamo aqui chegando em Sorocas Eu meto o capacetinho dele agora O Vick e a família Aliane Olha, olha Tocando funk Olha lá É um artista, tio É um artista Olha lá Eu não aguento Filma ali de pertinho Snipe Splade Olha esse cara, truta Que engraçado, velho Olha o roletão acelerando Vou filmar esse cara aqui Olha esse cara Não ligue pra mim Ah Tá encando Escutando funk, tio Caralho, mas é assim Calma, não tem jeito Meu irmão nego É Ah, tamo aqui Sentindo Sorocaba Um evento que vai ter de motocicleta É o dia do motociclista Eu e a família Aliane aqui nos Nos pentes E aqui no nosso bom de onda tudo, né, tio E de Krypton a CG De CG a 300 É de tudo aqui Espera aí Espera aí Entramos errado Espera aí E agora? O que que não vai fazer pra ir pra lá, tio? Caralho, Guilho E aí? Espera aí Caralho, família Se fudemos Espera aí E agora? Então eu vou Vou ver se tem outra saída pra lá É a saída 98, tio Eu vou ter que voltar e empurrar na moto, tio Não, eu te ajudo É Caralho, você, mano Os caras, mano Não presta atenção, caralho Ah Ô, o cara falou o que? Vou ver se tem Sai Sai toda a minha direita Ai É isso aí, família Dá pra passar aqui não, tio Agora, olha lá Não tem saída, tio Não tem mais saída Os caras meteu marcha, tio Olha lá, ó Só boa Tu vai ter que passar ali, cara Mas agora Não tem saída Vai falar Caralho, mano Negão E agora é muito rico O rico vai E no teu embalo, tio Eu vi a placa 96, sabe? Ó Ai, se fudemos E os caras Pá Vi o retão, fala Eu sabia que ia dar a moto Tá demorando pra dar a moto Ó Eu posso dar a roda aqui Posso dar a roda aqui Posso dar a roda aqui Ali, ó Vou por aqui Assim, ali eu passo Aí, aí, aí Então Aí, aí Eu vou ter que estar Jogando a levantar a moto Demorou Ai E vocês com nós, família? Ai Ai O que, tio? Colocá-la aqui, caralho Pra você subir, ó Não, tio Melhor ali da frente, ó Que tá mais perto Ali é mais buraco, caralho Vai, liga ela Liga ela e vem devagar Vai, gata Conseguiu Uh Os caras vai ter GPS lá Vai ter que se virar, tio Ai A L&L com problemas E isso aí, família? Tá filmando o bagulho aqui? Tá, tio Tá filmando O nosso relaxo E os caras Passaram direto, mano Eu me liguei Eu sabia que tá na bosta Só fiz que os caras Não esperam, tio É, então Eu tava ligado em você Porque eu sabia Já tava no quilômetro Do 90 e pouco Falei Vou devagar aqui Porque é o seguinte Que já vai ter que entrar Logo ali Os caras não Uau Viu Um retão, filho Os quatro Ninho falam só Que tem juízo É aqui, tio Ó Puta que pariu Deixa a moto ali Que é menos arriscado Aqui na estrada Esse é um cara louquinho Que a XJ é a mais leve, hein, tio É isso aí, família Vamos ver ali o que aconteceu com a Suzuki Suzuki com problemas Até o próximo episódio